E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vamos falar do nosso querido ator Tom Welling, mais conhecido como Clark Kent da série Smallville. Que por sinal é uma ótima série com uma ótima música de abertura que gruda na cabeça. E eu tenho certeza que fez parte da infância ou adolescência de muita gente, inclusive da minha. E aí na sua cadeira, na sua cama, no seu sofá, que hoje eu vou te contar o que aconteceu com Tom Welling. Depois de um tempo, Tom afirmou que não gostava muito da profissão de modelo. E disse que atuar era bem mais gratificante, mesmo só tendo atuado em peças escolares. Com o incentivo da família e dos amigos, mas a ajuda de contatos que ele fez durante seu tempo de profissão. Mudou-se para Los Angeles em janeiro de 2000, com o objetivo de se tornar um ator. Tom começou a ir em audições de atuação e aparecer em vários comerciais, como também em um videoclipe da cantora Angela Vita. Em 2001, ele conseguiu seu primeiro grande papel como ator, interpretando recorrentemente um professor de karatê na série A Juíza da CBS. Ele assinou originalmente um contrato para atuar em três episódios, mas aí os telespectadores ficaram bem entusiasmados com o personagem, fazendo ele ficar por mais três episódios. No mesmo ano, Tom teve pequenas participações em outras duas séries televisivas, especial Night 2 da UPN e Under Clared da Fox. Durante esse tempo, os produtores Alfred Gogh e Miles Miller tiveram uma dedicação especial para encontrar o ator que interpretaria o jovem Clark Kent. E entre dezenas de audições e materiais recebidos dos candidatos, eles se interessaram pelo perfil de Tom, que curiosamente foi chamado para fazer o teste duas vezes, mas recusou o papel. Os motivos seriam medo de não ser bom o suficiente para o papel, saber que o personagem tranca os atores na memória do público, ou seja, ele iria ficar para sempre reconhecido e marcado como aquele personagem. E principalmente porque sentiu que a série seria ruim, levando em consideração que não apresentaram o roteiro completo, o que lhe deu a impressão de que o show seria algo como o Superman na escola, coisa que ele não estava interessado. Após o diretor do episódio piloto, David Nutter, ver uma foto de Tom, decidiu entrar em contato com o agente dele, oferecendo um teste com todas as informações que ele quisesse saber. Ou seja, os diretores queriam mesmo que ele fizesse o papel. E depois de muito esforço, assinou em 2011, após uma década e dez temporadas. Depois disso, ele participou de filmes como Parkland, Draft Day e outros, obviamente nenhum com o mesmo sucesso de Smallville. Mas calma, porque a carreira do cara não é um fracasso, pois atualmente ele está participando da série Lucifer, que está na sua quarta temporada. E também tem vários outros projetos futuros, inclusive em uma recente entrevista, ele disse que participaria de Supergirl ou Flash se chamassem ele. Poderia ser como um Clark Kent mais velho, que com certeza eu adoraria ver, ou como qualquer outro personagem. Quando eu penso de Superman, aquele ótimo papel que você jogou, o que sobre Supergirl? Você teria que aparecer na série? Sim, eu tenho muitas perguntas sobre isso. O engraçado é que eu nunca me perguntava. Eles nunca me perguntaram, então, eu quero dizer, vamos ver. É um ótimo show, eu vejo. Isso poderia ser ótimo, levar de Smallville para Supergirl. Você poderia colocar eles em um set de tais? Eu poderia ter um pouco de nota. Enfim, Thomas John Patrick Welling está atualmente com 41 anos, e essa é uma das suas últimas fotos que ele postou no Instagram. Inclusive, ele também postou essa foto com o ator que interpretou o Lex Luthor no seriado de Smallville, com várias hashtags fazendo referência à série. O que eu achei também super incrível. E também apareceu no Instagram do atual ator que interpreta o Arqueiro Verde no seriado, com a incrível legenda. Stephen Amell conheceu o homem que abriu o caminho. Então...